O que é isso? 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 Ok, muito bom E aí? Explodiu Ótimo Menos uma no meu caminho No nosso caminho Ai, onde é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Eu não consegui abrir a porta. Eu juro que eu achei que eu não fosse escapada. Deita pra descansar um pouquinho, né, Lissimara? Me diga, como é que aconteceu? Parece que eu nem tô no meu corpo ainda. Eu não voltei pro meu corpo. Eu nem sei como eu... Nem sei como eu tô. Ô, Tonelô, mas o que aconteceu? Como foi que isso foi acontecer? Eu entrei no meu carro, eu liguei o carro, eu vi que tinha alguma coisa errada, eu vi que começou a esquentar, entendeu? Aí eu... Eu ia chamar alguém, um mecânico, sei lá, alguém pra poder ajudar, de repente a lavareda subiu. As portas travaram, as portas não abriam. Eu nasci de novo. Eu nasci de novo. Ai, Tonelô, graças a Deus. Eu nasci de novo.